Olá pessoal, o meu nome é Márcio Ferreira, eu sou artista plástico e hoje eu vou estar ensinando para você como pintar um retrato de uma criança. Tá ok? Então vamos lá! Esse aqui é o material que eu utilizo para poder desenvolver as minhas pinturas. Estão aqui tintas a óleo, ali está o secante de cobalto, óleo de linhaça, terebentina e os pincéis de pelos macios. Tá ok? E a minha paleta eu estou utilizando aqui uma tampinha de margarina para poder logo depois a gente descartar, assim que terminar a pintura. Pessoal, para nós desenvolvermos este trabalho, vamos estar utilizando tinta a óleo. Eu vou estar usando essa referência, que é uma fotografia que está aqui no meu computador. Eu vou estar olhando por ela para poder desenvolver este trabalho. Tá ok? Então vamos lá! Iniciamos a nossa pintura pelo fundo. Assim como toda pintura deve sempre se iniciar pintando pelo fundo. Vamos fazer um fundo bastante colorido, no estilo Romero Brito. Assim como nós fizermos o estilo realista, que é o retrato, ele vai ressair bastante. Para poder pintar a camisa, nós utilizamos o branco de titânio, com um pouquinho de sépia, para as partes mais escuras, porque o branco nem sempre é todo branco. E também uma gotinha de laranja, para alguns pontos mais alaranjados. Mas sempre prevalece a cor branca. Depois nós suavizamos toda a mistura, com um pincel de pelos macios. Utilizamos as mesmas cores, só que com a tonalidade um pouco mais forte, para pintar a alça da camisa. Para pintar o babador, nós utilizamos três tonalidades. O branco, totalmente branco. O laranja, bem claro. E o laranja, bem escuro. A princípio, nós começamos pelo branco, depois o laranja claro, e depois o laranja escuro. Para pintar o rosto, nós começamos pela parte clara, pintando com o branco e laranja. Branco e laranja. E para as partes escuras do rosto, nós vamos acrescentar, o branco e o laranja, vamos acrescentar um pouquinho de terra de siena queimada. E um pouquinho de lilás, um pouquinho de violeta. Para as partes mais escuras do rosto. E depois nós vamos com um pincel de pelos macios, suavizar toda esta mistura. Para o cabelo, nós utilizamos o terra de siena queimada, com laranja e um pouco de sépia. E para as tonalidades escuras do cabelo, nós utilizamos o marrom Van Dyck. E depois, continuamos suavizando todo o rosto. O branco do olho, eu pintei com o branco e o lilás. A parte, essa bola preta do olho, nós utilizamos o preto com um pouco de marrom Van Dyck. E a parte do lado de fora do olho, nós pintamos com o terra de siena queimada, laranja e um pouquinho de sépia. Fazemos um espingo no olho, para dar aquele brilho. Nos lábios, nós utilizamos o branco com o laca orquídea e um pouquinho de laranja. E por fim, a parte de dentro da boca, que é uma parte escura, nós utilizamos o sépia para escurecer. E assim finalizamos o nosso trabalho.